Olá pessoal, esse é o vídeo oficial do sorteio que eu vou fazer aqui no YouTube, sorteio que eu já havia prometido há algum tempo e vão ser sorteados 3 livros, um caderno, um diário de leituras e canetas estabilos, 5 produtos, ainda vou mandar uns marcadoresinho também pra quem vencer. Vou mostrar os livros que vão ser sorteados aqui, os 3 livros são Bom, essa edição rara, da Cossack Naif, de Os Embaixadores, do Henry James, escritor americano, o escritor americano mais inglês que existe, o clássico da literatura americana essa edição é rara, não existe, ela é nova, a minha edição velhinha tá aqui, mas essa edição é novinha e mais 2 livros de literatura contemporânea nacional, do Marco Severo Cada forma de ausência é o retrato de uma solidão, esse aqui tá dedicado exclusivamente para os leitores do Seleção Literária o Marco Severo nos cedeu gentilmente, o Marco Severo que é um grande colaborador aqui do canal, ele tá sempre assistindo, comentando, compartilhando eu sou muito grato ao Marco e Vidas Provisórias e além dos 3 livros vai ser sorteado também um diário de leitura da Borrões, da J. Plufts ela, generosamente, que é uma pessoa maravilhosa, a Juliana nos deu esse caderninho pra sortear esse aqui é o meu, tá usadinho, certo? mas ela vai enviar um novinho pro vencedor aí você anota todas as suas observações dos livros quando eu li as interntestas da morte, a data que eu iniciei, a data que eu terminei a edição, os prêmios, minha avaliação muito bacana esse caderninho e além de tudo isso, além desse caderno, dos livros, vai também um estrojo de canetas Stabilos dessa linha Neon, uma canetinha que todo mundo adora, muita gente usa eu uso, adoro essas canetas aqui e pra participar é muito simples, pessoal, basta estar inscrito no canal Seleção Literária no canal da J. Plufts, que é a fabricante dos diários de leitura da Borrões e preencher o link aqui embaixo, o formulário que tá aqui embaixo na descrição do vídeo é muito simples, algumas perguntinhas e é isso quando a gente atingir mil inscritos no canal, falta um pouquinho, falta menos de 200 eu vou fazer o sorteio no book haul seguinte no book haul no início ou no final do mês seguinte que for batido o número de mil inscritos é um número até surpreendente pra mim, eu jamais imaginei que fosse chegar em tão pouco tempo próximo desse número, né? e tô incentivando vocês a participarem aqui do canal com a gente divulga pros amigos, participa do sorteio pede pra eles participarem também, é bem legal são três livros legais, o diário é ótimo e as canetinhas também e é isso aí, pessoal deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal participa do sorteio manda um beijinho pra mãe, pro papai, pra titia aqui nos comentários é isso aí, tchau! 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 Tchau!